Oi, eu sou o Lucan e sejam bem-vindos de volta ao canal Price Key to Play para mais um vídeo de Super Metroid. Vamos explorar Nerf Air com nossa nova habilidade do pulo e pula várias vezes. Bem, eu lembro, né, eu tento lembrar mais ou menos que na verdade nós poderíamos ter uma habilidade de sobrevivência à lava. É, eu não me lembro exatamente quando a gente pega essa habilidade e eu não li a dica de vocês, se vocês deram alguma dica pra mim nesse sentido sobre esse assunto, eu não li porque eu tô gravando um episódio meio que seguido do outro quase, não exatamente, mas quase. Então eu vou ter que me virar sozinho, né, sem dicas dos inscritos por enquanto, mas eu agradeço a todos que deixaram as dicas no vídeo anterior, mesmo assim, beleza? Vou ser show lindos, vou ser show demais. Agora vamos descer, então, eu vou dar uma explorada. Vamos ver se eu consigo passar rapidamente pela piscina de lava que temos aqui adiante. Vamos ver se a gente consegue ou não. Cheguei na área que eu queria chegar, caí na lava. Eu já não levo dano? Ô, louco, velho, essa armadura já é imune à lava. Nossa, não esperava disso, então eu já não tô levando dano. Tá tranquilo, então. Tá de boa na lagoa. Só que eu acho que aqui o tiro congelante vai ser importante, né, eu tô aqui na lava, estou em mortalzão na lava, super feliz, super da hora. Aqui não tinha como rebimbar, né, que é uma área feita exclusivamente pra não se rebimbar e subir assim, ó, puf, puf, space jump neles. Então beleza, consegui subir. Essa aqui é uma área que eu não sei de nada, absolutamente, eu joguei nela uma vez só e realmente eu tenho pouquíssimas memórias disso daqui. Vou tentar lembrar de algo, mas vai ser difícil e caramba, tem mais uma sala de transição, que estranho. Realmente eu não lembrava desse trecho, né, tem duas Norfair, a Norfair baixa, ela é realmente separadona da outra. Com direito à sala de transição. É como se eu estivesse jogando jogo novo nesse ponto, porque... Seja o que for que a gente fez aqui, não foi memorável o suficiente pra ficar na minha memória. Vamos lá então, descendo. Aqui a música é mais malvada, né? Mais malignácia. Ali tem um bicho não muito simpático. E pra direita o que nós temos? Um caminho longo. Eu não lembro nem dessa música, meu Deus. Olha os bichão dourado. Esse é o bichão dourado, que tem muita vida. Ai meu Deus. Caramba, vocês tiram bastante vida também, né? Vocês tem muita vida e tiram bastante vida também. É uma combinação bonita de se ver. Um lugar bem bizarro isso aqui, né? Eu vou seguindo adiante aqui, mas eu sei que eu posso morrer a qualquer momento, porque eu sei que tem uns bosses loucos nessa fase aqui, viu? Dos bosses eu lembro mais ou menos. Subindo. O negócio já chegando querendo me matar, velho. Que maldade. Opa! Tudo bem? Beleza? Você é grande, hein, tesão? Corredor apertadinho aqui. Não tô escaneando nada, né? Vou deixar pra escanear depois. E tem alguma coisa passando muito rápido ali em cima, velho. Eu vi um negócio vermelho por aqui, velho. Olha lá. Bolta vermelha ultra-veloz. Meu Deus! Eu tenho que matar primeiro, depois eu libero o caminho, né? Não dá. Vai ser que aqui em cima ia ter, mas não teve nada. Mas que negócio chato, mano. Vai pra lá o negócio vermelho. Subi no corredor maldoso aqui. Posso subir mais? Não posso? Proibido? Scaneando. Ixi, é lugar de queda. Que beleza. Peguei o caminho errado de começo. Engraçado que isso vai dar pra outra parte de Norfair, né? Aparentemente vai dar, né? Tá, vambora daqui. Daqui eu só saio com todos os bichos mortos. Mas não tem problema. Agora tem que descer o corredorzão aqui. Eu vou direto. Não vou arranjar briga não. Falou pra vocês. Vamos pra esquerda, que é o que sobrou de caminho. Essa lava queima. Como assim, bicho? Eu pensando que tava de boa com a lava. Não é qualquer lava que eu posso suportar, não. Tem lava que a personagem não aguenta. Essa lava aqui é um exemplo disso. Matando só os cavalos marimos sexuais da lava. Vamos lá. Pulou. Pulou. Tá tudo bem. Não posso pegar o HP ali embaixo. Não queria mesmo. Que pequenas plataformas, né? Fico muito grato. Com todo esse carinho. Deveria ter escaneado antes, né? A região. Agora que eu já passei, não adianta ficar escaneando muita coisa. Um monte de lava, poxa vida. Um monte de lava muito lavuda, que talvez mate com facilidade. Vamos lá. Vamos dar umas quicadinhas de leves aqui. Cheguei do outro lado. E com isso, ganhei uma passagem de Bim Bomb Powerlistica. Lá vai a explosão. Olha uma estátua. É você que vai me ajudar? É você que vai me levar na lava? É a carona. É a carona maligna. Me ajuda, cara. Você vai me ajudar, né? Você não vai me ajudar. Está a atuar. Tá, serviu só pra baixar a lava. Valeu, valeu. Já é alguma coisa. Tem um buraco ali pela esquerda. E tem o caminho da onde eu vim. Descendo. Vamos ver se tem mais alguma coisa escondida por aí. Tem blocos para quebrar. Aqui é tipo um inferno, né, velho? Lava pra caramba. E ainda tem direito a pilastras, né? Uma parada meio... Um pouco grega, assim. Ruínas. E ali tem uma parada jogando lava. E tem um bicho estranho que eu nem sei o que é. Mate seu boi. Matei. Eu acho que o gelo aqui seria interessante, né? Pra congelar esses caras. Seguindo adiante. Meu Deus! Música misteriosa. Músicas misteriosas não fazem bem pro coração. Ai, 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 velho. Deixa eu dar uma escaneada. Ah, tem queda. Eu não vou cair, tá? Essa é a intenção do Lucan, pelo menos. Ele vai tentar não cair. Passei direto. Passei direto. Se eu cair, como que eu vou voltar? Tô com medo. Aqui a gente vai ter a brincadeirinha, né? É. Vamos ter. Músicas misteriosas. Sombria. Muito espaço na tela. Isso quer dizer o quê, senhoras e senhores? O que isso quer dizer? Ah, meu Deus do céu! Oi! Tudo bem, estátua? E aí? Beleza? Estátua dourada. Meu Deus. Como que eu vou atacar esse negócio direito? Só tiro carregado, né? Só tiro carregado. Vamos lá. Né? O antigo é o amigo. Na verdade, essas estátuas, elas são amigas. Caramba, ele pegou a minha Power Missile. Eu lembrei disso agora. Agora que aconteceu, eu lembrei. Ele pegou o meu poder. Como assim, bicho? Olha a Power Bomb, hein? A Power Bomb. Você lembra de Power Bomb? Parece que não. Eu deveria ter medo dos ataques dele. O que eu faço com esse cara, mano? Olha o míssil. Olha o esquivando do míssil normal, velho. Fala se isso daqui é coisa divina. Não é, mano. Isso daqui não é de Deus, não. Jogou um monte de brimbinha. Não acertei um disparo nele ainda. Acertei um agora. Nossa, ele acerta o tiro de volta na minha cara. Você é bom mesmo, hein? Eu tenho que descer a bala sem medo. Pega, pega mesmo. Pega. Pode jogar na minha cabeça. Não tem problema, não. O importante é você abrir espaço para eu te acertar. Isso, garoto. Continua. Continua. Não tem problema. Vai todos os super missiles. Pega. Isso, pega. Droga. Foi míssil com míssil. Caramba, que menino pilanta. Está acabando os mísseis, né? Ai, levei. Míssel. Míssel. Droga, ele defendeu. Míssel. 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 Errei de novo. Míssel. Errei. Joguei para baixo o míssil. Oito mísseis só. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Ah, acabou. O último míssil ele vai pegar, né? Ele vai pegar. Então agora vai ter que ser um disparo normal. Pega aí o míssil, bonitão. Errei ainda. Tá, só plasma agora. Agora é só plasma. Olha o plasma. Olha o plasma. Olha o plasma. Matei? Ah, haha. Matei a grande estátua maligna. Ai, que briga, velho. Que briga, malandro. Essa é uma batalha bonita de se ver. Fala a verdade, vai. Essa é uma batalha interessante. Logo adiante tem mais treta, né? Olha ali o símbolo do boss. Oh, meu Deus. Eu não vou aguentar. O que eu falei pra vocês no meio do combate é que essas estátuas, teoricamente, elas são do bem. Eu não sei exatamente qual que é o papel delas aqui. Provavelmente é de ser amiguinhas. E olha só o que tem ali, ó. Ó. Eu vi o supermissile ali, hein? Eu só não sei como que eu pego. Não tem buraco em nada, velho. Estourando tudo. Aê. Apareceu o caminho pro supermissile. Assim vai, né? Esse negócio é meu, meu. Então, as estátuas, elas são de uma raça alienígena. Não lembro o nome, mas vou colocar na tela aí pra vocês agora. E essa é a raça de alienígenas que cuidou da Samus. Eles são grandes entendedores do universo. E eles pegaram alguns humanos. Não sei exatamente quais condições, né? Os motivos, exatamente. Mas para treiná-los, educá-los por um caminho de honra e poder, claro, né? Pra poder, de certa forma, defender o universo. Tô dando um resumo bem preciso pra vocês. Mas só pra vocês terem uma ideia é que, na verdade, essas estátuas representam algo de bom. E aqui vamos pegar a última habilidade. Scrawl Attack. Ah, eu falei pra vocês que eu sabia que isso ia ficar mais forte. O nosso pulo. Eu falei que o pulo espacial ia ficar mais forte. Eu disse. Então nós temos agora este pulo que sai quebrando as coisas. Muito bom. Quebra até esses blocos que nem sei qual que eram. Eu não tive oportunidade de enxergá-los qual que eram. Agora eu preciso de um save point. Onde ele vai estar? Aqui? Não, aqui tem um recarregador de energia. Então não era memória falsa nada. Nós realmente tínhamos essa habilidade. Só não sei qual é a grande vantagem de ter ela em mãos nesse momento. Vamos lá. Segue a vida. Sem save point, né? Sem save point. A música malvada voltou. Que isso aqui, velho? Mano. Quem disse que eu lembrava de uma parada dessa? Mas certeza que eles morrem com o meu pulo novo, né? Só pode. É um pulo super poderoso. Que pode matar os inimigos mais malditos. Olha só a coisa linda. Opa! Super missal eu quero. Isso eu quero. As tartarugas blindadas foguetes do além. Estão morrendo agora. Sou capaz de fazer essa maldade com essa maravilha da natureza contemporânea. Estou meio perturbado. Aqui é um caminho de ida sem volta. Quero dar uma olhada pra ver se eu encontro algum secreto nessa sala antes de ir embora. Matei os dois que faltavam. Isso já é passagem aqui só pra baixo, né? Pra cima não tem como. E aí eu acho que não tem nada mesmo. Beleza. Vamos adiante que tem mais boss, né? Tem mais dificuldade para os nossos lindos corações. Bum! Olha que salinha misteriosa. Simpática. Feliz. Aqui tem um bloco pra quebrar. Muito love. Eu posso subir. E voltar pra onde aqui, velho? Se eu subir aqui? Vai dar onde isso daqui, velho? Ah, tá. A sala do começo. Aqui explode com powerbomb. Como que eu não reparei nisso, velho? Como que eu não enxerguei essa possibilidade aqui? Meu Deus, Lucan. Nisso que eu falo é o início da Norfair Baixa. Como que tu não viu isso, mano? Eu vou dar um save game, né? Aproveitar que eu encontrei o caminho de volta. Eu vou me arrepender? Eu acho que não. Eu acho que eu posso dar o save game que eu quero sem problemas. Né, inseto? Beleza. Já salvei e voltei pro canto aonde eu estava. E o que vai ter pra cá? Tá subindo o que? Lava? Ai, meu Deus. E aí, lava. Beleza? Isso é muito legal, hein? Vai subir mais? Vai subir mais. É o que, mano? Que salinha trevosa. Vou tentar passar diretamente aqui, só no salto. Foi. 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 Ai, meu Deus. Foi. Foi. Tá indo. Vai que vai essa jossa. Ai, meu Deus. Mais fogo. Corre. Emoções. Lava subindo. Quase não deu tempo, mano. É, era necessária a habilidade, né? Senão eu não ia conseguir passar por aquele lugar maligno. Olha o inimigozão aparecendo. Olha, usando a habilidade errada. Dois tiros carregados nesse cara de matar, né? Isso não se faz, meu. Mas essa daqui há de matar mais fácil, né? Vamos continuar subindo. Um monte de bicho. O lugar feliz, hein? O jogo não tá facilitando, né? Tá mais do que certo. Porque a gente tá na última área, basicamente, do Planetas Ebs. Embora não estejamos no final do jogo. Estamos próximos, mas não no final. Vou matar o cara aqui. É difícil dar esse pulinho, viu, mano? Quer dizer, não dá pra saber qual que é a hora certa de... Quicar no ar. De voltar a ter impulso pro alto. Não é só ficar apertando o botão que nem o louco, né? Aqui em cima tem passagem. Nós vamos pra ela, olha. As bolas. E eu vou em grande estilo. Com tiro, porque eu tô com preguiça de sair rodando. Ha, ha. O que será que tem aqui? Abrindo a portinha misteriosa. E aqui nós temos um lindo maravilhoso. Ah, é a queda. É pra ir embora. A gente voltou pra aquele corredorzão, né? Aquela torrizona. Só que eu não quero ir embora, né? Eu quero problemas pra minha cabeça. É a rota de fuga. Seguindo para a direita. Eita. Nossa, eu não caí rolando, velho. Isso vai dar problema. Tá subindo lava, né? Aparentemente tá subindo uma lava maldosa. Não tô conseguindo girar com toda a responsabilidade dinâmica que tem que se ter. Mano, que sala malvada, mano. Tô subindo tudo que eu posso. Nesse mundo de lava aqui, nesse tanque de lava sem limites. Caramba, jogo. Parabéns, hein? Nem explorei toda a região. Droga. Vai explorar o que nessa zoeira do caramba, né? Deixa eu ver como tá o mapa. Nossa, eu tô bem longe do boss, né, mano? Vou ter que dar um rolezão aqui. Não vai ser tão rápido de chegar nele, não. Pensei que ia ser rápido, mas não vai ser. Vamos ver o que tem nessa porta. Aqui embaixo tem passagem. Eu não sei se eu desço ou se eu continuo reto. Tô descendo, né? Vou dar uma olhadinha rápida aqui pra baixo. Meu Deus! Olha só, insetos vermelhos. Lógico que eles vão durar muito mais do que os originais, né? Muito, muito, muito mais mesmo. Uma porta pra direita e eu posso continuar descendo. Vou continuar descendo. Até chegar no réu. Blocos para quebrar, caminho para a direita. Meu Deus, velho. É tão esquisito jogar numa área que eu não conheço. Ou não lembro, né? Não me recordo da existência. Olha, quebrei aqui. Coloquei a bomba de louco e deu certo. Mas é tão estranho jogar numa área supostamente nova de um jogo que você conhece bem, velho. Muito bizarro isso. E agora? Passagem amarela, mano. Me dá medo, passagem amarela. Mas o boss não vai estar aqui, né? E agora? Eu abro a passagem amarela? Não. Vou deixar pra explorar os outros dois lados primeiro. Quer dizer, eu abri a passagem amarela. Foi sem querer? Fui. Mas tá bom. Pelo menos eu não preciso gastar bomba da próxima vez que eu voltar. Eu acho que se tiver um caminho pro boss... O caminho é esse, né? Provavelmente. Não sei. É, muitas dúvidas. Vamos parar de falar, né, Lucan? Vamos parar de deduzir e vamos jogar mais. Aqui tem um save. Caramba, é muito forte, né? Eu preciso de três tiros pra matar esse cara. Um pulo desse energizado já é o suficiente. Três tiros carregados, tá? Tiro normal, ó. Vai uma infinidade. Esse cara é forte pra valer. Vamos lá. Seguindo pra direita... Tem um caminho para subir. Subiremos. Um lugar meio escuro, né? Olha que legal o design do lugar aqui, né? É um monstro de boca aberta cuspindo coisa dentro da boca de outro monstro de pedra. Parecido com ele. O que deixa tudo mais bonito de se ver. Mas vamos subir. Não posso parar. Meu Deus, pedra! Não tenho medo de pedra, não. Pode vir. Outra pedra? Essa vai cair na minha cabeça. Mentira. E... Pensando que a pedra já tinha caído já há mau tempo, ela me esperou chegar pra poder cair. Malandria essa pedra. Subi tudo. Uma portinha misteriosa. Abriremos ela. Mais porta é caminho pra subir. Estranho, né? Subir aqui. O mapa vai dar onde? Não sei. Eu sei que eu vou gastar uma powerbomb. Não sei. Eu sei que eu vou gastar uma powerbomb aqui. Como assim, mano? Uma passagem que você passa lateralmente? Como que eu vou fazer pra cair aqui? Fala pra mim. Esses blocos se quebram de alguma forma? Os blocos de queda? Não é? Pera que isso aqui tá bizarro demais, mano. É blocos de queda mesmo. Eu só vou abrir ele se vir de cima pra baixo. Ixi, mano. Como que eu vou vir de cima pra baixo aqui? Isso foi perturbador. Não faço ideia de como eu vou passar aqui. Subi tudo à toa, né? Vou ter que ir pra passagem amarela mesmo. Não vai ter jeito. Né, pedra? Pedra? Vai embora, pedra? É sério isso, velho? Nossa, que negócio de vir. Tá, a gente desce. A gente desce na loucura, mas desce. Olha o save. E eu vou encerrar no vídeo por aqui. Né, Norfair baixa é maior do que eu esperava. Vamos ter muita área pra explorar ainda com um boss no final. Então eu vou deixar, né, a deixa do save, já que tava aqui no meio do caminho, pra poder explorar o restante dessa região no próximo vídeo. Espero que vocês estejam gostando da aventura. Pra mim tá sendo bem interessante fazer esse trecho, porque como eu disse, é uma área que eu joguei uma vez só na vida há 10 anos atrás. Há mais de 10 anos, na verdade, há uns 12 anos atrás. E tá sendo bem interessante e misterioso refazer isso aqui. Então, se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam do joinha e do compartilhamento, pra dar aquela força. Se vocês não puderem ajudar, não tem problema. O importante é que vocês continuem acompanhando o meu trabalho aqui no canal Press Kid Play. E é isso aí. Muito obrigado a todos que acompanharam o vídeo até aqui. Um forte abraço. E fui! Valeu, galera! Caramba, o cara não morre com o supermíssel. Mano, o cara precisa... Não, pera aí. O cara engole cinco supermísseis, velho. Meu Deus, é muito forte, mano. É isso aí, valeu. Fui!